Tá reclamando do frio, né? Afinal de contas, você é solidário. Quanta gente que mora na rua e não tem um cobertor quentinho. Já desejou mil vezes que o meu chuveiro queima. Mas para de ser hipócrita que no calor você reclama do fedor que exala das ruas. Dá uma olhada quantos mil irmãos você passa por cima. Você nem tá ligado, velho. Como que funcionam os esquemas aqui embaixo. Aqui embaixo, como já dizia o biquíni cavadão, não é ninguém. As leis são bem diferentes. Eu nem posso imaginar o que vocês querem comigo. Mas aí, eu tudo que sei é... Vai ver como é que é a vida debaixo desse precipício. Sabe os boy treinando na corda? Pois é, os boy treinando na corda e o meu povo continua na corda bamba. Continua sem dinheiro, continua indigente. Continua correndo, continua tomando pau, continua no perrengue. Afinal de contas, 24 mil reais para um procurador do estado é miserê, não é não? Eu sei. Você pode estar pensando, mas Gi, calma, chega. Vai devagar. Fala comigo, olho no olho, meu querido. E quantas vezes você já desceu do ônibus e não olhou onde pisar? Em quantos dos seus você tá pisando ultimamente? É, seria mais inteligente se de repente você parasse de fazer demagogia e fizesse filantropia. Mas, eu sei, o seu dinheiro tá curto e o nosso também. Calma, daqui alguns meses é Natal e você recomeça na hipocrisia. O ano termina e nasce outra vez, não é não? E você continua olhando pros outros, os seus semelhantes, como lixo. Pode ter certeza que quando o caminhão da coleta passar, eles vão continuar lá. Na mesma calçada que você ignorou, que você pisou e nem pra trás olhou. Seguiu e a vida continuou.